Fala galera, beleza? Vídeo de hoje, vamos fazer minha análise e minha opinião sobre o monitor de 19 polegadas da Xtreon. Então, antes de começar o vídeo, não esqueça daquele like e inscreva-se no canal. Vale lembrar que o link de compra é na descrição do vídeo, assim como nossos grupos de ofertas no qual você pode encontrar este produto no seu melhor preço. Então, vamos falar sobre a sua construção primeiramente. Este é um monitor que não tem bordas ultra finas. Ele não tem regulagem de altura. A sua base, o seu suporte original, ele é simples. Então, ao menos temos a regulagem de ângulo. Você consegue inclinar a inclinação dele, deixar mais inclinado ou mais reto na mesa, por exemplo. Ele fica devendo mesmo na regulagem de altura, mas é totalmente compreensível pelo preço do produto. Vale a menção que ele tem suporte à furação VESA. Então, a gente consegue colocar este monitor naqueles braços articulados e ganhando mais liberdade de movimento, seja de altura, de ângulo e tudo mais. Em relação às suas conexões, ele fez o dever de casa. Ele tem uma entrada HDMI e uma entrada VGA para os computadores mais antigos, por exemplo. E a sua fonte de alimentação é de 12 volts. Ele tem um consumo extremamente baixo de energia. Agora, vamos falar sobre o monitor de fato. A parte da sua tela, aonde você vai enxergar de fato. Aqui temos um painel TN, o que é comum em monitores baratos. Esse monitor tem como principal característica tempo de resposta. Por isso mesmo, aqui temos um tempo baixo para o monitor de entrada. Para jogar, você vai ter um tempo de resposta muito legal, pelo custo do aparelho. E vamos relembrar que painel TN, ele não é indicado para quem edita fotos e vídeo a nível profissional. Pois não é um monitor que visa muito fidelidade de cores. Não é um monitor para este público. Agora, para jogos, filmes, é um monitor que atende bem. Se você olhar ele muito de lado, você vai perceber que ele distorce um pouco a imagem. Mas é totalmente aceitável pelo custo. Agora, você tem um ponto que poderia ser melhor. É a questão da tela anti-reflexo, que ele não possui. A tela dele é literalmente um espelho. Então, em ambientes muito iluminados, literalmente ele vai refletir. Eu testei ele em dois computadores diferentes. Um com placa de vídeo dedicada e o outro, que é este rosa, com vídeo integrado. E em ambos computadores, ele conseguiu atingir 75 Hz usando o seu cabo HDMI original. Então, apesar da fabricante escrever no anúncio que é 60 Hz, ele pode chegar a 75 Hz. Em relação ao menu do monitor, não espere muitas configurações avançadas. Aqui é um departamento bem básico. Basicamente, temos os modos de filme, jogo, texto, o standard. Basicamente, ele vai mudar brilho e contraste. O que poderia ser melhor, é a questão que poderia ser mais intuitivo mexer neste menu. Não é tão simples como poderia ser. Agora, vamos falar diretamente sobre a sua resolução. A sua definição da imagem. Bom, quando eu olhei o anúncio deste monitor, ele estava escrito HD. Eu assustei, porque, afinal, 19 polegadas, uma tela 720p, não ficaria legal a sua definição da imagem. Porém, quando o monitor chegou, eu já vi na sua caixa, estava lindo, escrito 1440 por 900. Não era 720p. Ele é um meio termo entre o 720p e o 1080p, que é o Full HD. Então, ele é um monitor 900p em 19 polegadas. Então, fica bem adequado a definição da imagem. Agora, um ponto que vale a menção, ele não tem Full Sync e G-Sync. Porém, são algumas tecnologias que eu não senti falta pelo seu baixo tempo de resposta. Não tive problemas com o quadro se quebrando, literalmente. Então, vamos falar um pouco da minha conclusão sobre este monitor. O preço hoje deste monitor está com um preço muito legal, pelo que lhe oferece. Quanto à qualidade técnica do produto, a gente tem que ter ciência, que é um monitor de entrada. É um monitor casual. Não é um monitor para quem trabalha com edição de foto, vídeo. Vai jogar competitivamente. É um monitor para um público comum, a maioria esmagadora. Que precisa de um monitor 75 Hz, com baixo tempo de resposta. Um monitor casual, para jogar jogos de história, campanha, para trabalhar. Ele pode ter, sim, alguns pontos negativos, obviamente. Afinal, não é um monitor perfeito. Você entendendo qual é a proposta deste monitor, você vai ser muito feliz. Então, ele está bem posicionado atualmente no mercado. Você entendendo os seus pontos positivos e negativos, você vai ser muito feliz com este produto. Como eu estou sendo, né? Realmente bem satisfeito. Mas, por enquanto, eu vou ficando por aqui. Este foi o meu vídeo de análise. Vale lembrar que o link de compra é na descrição do vídeo. Quem curtiu, deixa aquele like. Inscreva-se no canal para acompanhar os novos vídeos. E até a próxima.